Sucesso Eu vou, eu vou Com toque de carinho, no meio do salão Cuidado para não descer na mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa dança é um tesão Não tire a calcinha, eu tô passando mal Veja A dança do estripete e todo mundo vai dançar É só mexer a bondinha no meu corpo se enroscar E vai tirando a roupinha um pouquinho pra mostrar Tira, 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 tira E tira, 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 tira A dança do estripete e todo mundo vai dançar É só mexer a bondinha no meu corpo se enroscar E vai tirando a roupinha um pouquinho pra mostrar Tira, 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 tira Se não tirar, eu vou tirar A beleza, bando com a mulher com a gente Tira, 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 tira O Timídio, a galera aí com a gente Pode ver